No estado de Santa Catarina, a Prefeitura de Criciúma anuncia a abertura das inscrições de um novo concurso público. As inscrições tiveram início no dia 1º de fevereiro de 2023 e serão recebidas até 2 de março deste mesmo ano. O concurso terá validade por dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.